As missões de Maria e Luisa Picarre Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, também colhe da vontade divina, a minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a Ti as homenagens que tenho deste direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, Vossa amadíssima esposa e nossa mãe, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a Tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Então vamos ler o livro A Missão de Maria e a Missão de Luísa. Vamos conhecer mais sobre essas grandes, preciosas mulheres que serviram incansavelmente, dando suas vontades humanas plenamente a Deus. E todas livres, plenamente livres. O que é a liberdade? A liberdade verdadeira é quando você deixa Deus fazer com você o que você, o que Ele quiser. Essa é a verdadeira liberdade. E quando Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele pode agir na vida de uma pessoa com plena liberdade. A felicidade é suprema. A felicidade é transbordante. A felicidade é única. E a felicidade faz coisas incríveis na vida de um ser vivo. Na vida de uma pessoa humana regida pela graça de Deus, que entende a felicidade acima de todas as coisas da Terra. A felicidade, apesar de tudo o que acontece, ela entende que a felicidade é por trabalhar em Deus e para Deus e por Deus. E nada mais importa. Todos os designos de Deus são os mais importantes para a vida dela. E é isso que nós estamos vivendo neste tempo, no meio desse mundo tão doido, de tantas situações difíceis. Mas nós estamos vivendo isso. Acredite se quiser. Um tempo de graça, como nunca aconteceu na vida de seres humanos vivos na Terra. Somente aconteceu isso antes do pecado. E nós estamos agora vivendo isso aqui. Neste tempo, graças à serva de Deus, Luísa Picarreta, e também nossa Mãe do Céu. E elas duas viveram plenamente essa felicidade, apesar dos sofrimentos, que os sofrimentos não são contados como parte de uma tristeza ou qualquer coisa. Os sofrimentos, para quem vive em Deus, são oportunidades incríveis para poder viver conhecimentos inéditos, entender certos mistérios de Deus que só são possíveis entender através do sofrimento, do sacrifício. Sem sacrifício, é impossível amar. Não é possível saber que você pode amar divinamente, sem ter sacrifício em seus atos. Por isso, você vai compreendendo que através do sofrimento é que se encontra a verdadeira felicidade. E é isso que nós queremos entender cada vez mais. Seja muito bem-vindo à vida e à missão de Maria e Luísa Picarreta. E é isso que eu quero agradecer. Era uma vez uma mulher cheia de entusiasmo por Jesus Levantou a voz no meio da multidão e exclamou Bem-aventurado o ventre que te carregou e o peito que te alimentou Mas ele respondeu Bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus E a cumprem É evidente que em Maria Santíssima uma coisa é a missão extraordinária que Deus a tenha chamado Ou melhor a predestinou Para ser a mão do divino Redentor E outra coisa é a forma como ela respondeu a esse chamado Da mesma forma uma coisa é Maria ter sido imaculadamente concebida Que dependia isso somente de Deus E outra é que Maria seja cheia de graça O que dependia de sua resposta Não era suficiente que o destinentário de ser como criatura Estava intacto e perfeitamente limpa pela graça de Deus Sem mancha do pecado Mas também era necessário que ela fosse cheia da plenitude de Deus Por sua vontade Ao apresentar a figura então De Maria e de Luísa Picarreta Já falamos sobre sua missão Para compreender Devemos considerar em relação a missão do próprio Jesus E a missão de Maria A ou da Luísa sua mãe E da Luísa O que Deus uniu não separe o homem Palavras que se referem sobretudo ao Redentor e a Corredentora Jesus e Maria Consideremos agora Em primeiro lugar a missão única Na qual a Santíssima Virgem foi predestinada Seguindo o que Luísa escreveu como ensinamento do Senhor Missão significa ato ou efeito de comandar Ou enviar Confiar uma tarefa, uma pessoa É lógico que somente o Pai Celestial Não recebeu uma missão a cumprir Enquanto ele enviou o Filho e o Espírito Santo Cada pessoa divina, angélica ou humana É tal porque é o sujeito responsável Por suas próprias ações e sua vida O que mais é a pessoa Que é pela missão que recebeu de Deus Isto é Porque Deus o quis E o chamou à existência Para realizar uma missão específica O nome próprio de uma pessoa Deve sempre manifestar essa missão Quem é essa pessoa? Assim o verbo encarnado É chamado Jesus Que significa precisamente Deus Salvador Isto é A sua missão Maria é chamada por Deus Como a cheia de Deus A bem-aventurada Referendo-se à sua missão de mãe de Deus Luísa é chamada por Deus A pequena filha da divina vontade Aludindo à sua missão De ser a depositária da herança Para os filhos Do segredo do rei Para dar a conhecer a vontade divina E reinar na terra Da mesma forma que reina no céu Cada um de nós Com um nome anágrafo Mais ou menos inspirado Embora quase sempre sem importância Ao chegarmos à pátria celestial Receberemos o nosso novo nome Conforme Apocalipse 2.17 A maravilhosa revelação Da nossa vocação Ou missão terrestre E celestial Temporal e eterna Manifestará o amor peculiar Irrepetível De Deus Por cada um de nós O conjunto único De perfeições divinas Com as quais Deus nos formou Ou seja O dom dos dons Graças e carismas Com que nos enriqueceu Bem como A relação específica De amor e vida Que cada um de nós Está destinado a ter com Deus Com os outros E com as demais criaturas Cada missão Está ligada A um trabalho a realizar E portanto Deve ser cumprida Sem omitir nada Que lhe pertença Pois cada missão Destinada ao homem Ao bem comum Carrega Dois presentes Graças Riquezas E prerrogativas Exclusivas Que servem Para realizá-lo As missões De Jesus e Maria Logicamente São irrepetíveis E únicas Já que são universais Quando um comércio É único Segue-se Que quem tem Essa missão Nada deve escapar dele Ele deve controlar Tudo Para dar aquele bem Que possui Ele deve ser Como um verdadeiro sol Que pode dar luz A todos Assim tem sido Para mim E minha mãe celestial Livro do céu Dia 1º de maio De 1925 Portanto A missão De ser o redentor E a mãe Do redentor É algo irrepetível Enquanto ao contrário Todos podemos E devemos Imitá-los E segui-los Como um modelo Perfeito Na forma Na forma como Cada um de nós Cumpre o seu próprio Ofício De acordo Com a missão Que temos Por isso Quando Jesus Fala Luísa Sobre a vocação Missão E ofício Que lhe deu O faz Para todo Sempre Propondo Um modelo De sua mãe A forma Como ela Cumpriu a missão De ser Mãe do divino Redentor E seu comércio Correspondente Como corredentora E o faz Pela fidelidade Da resposta Que Luísa Deve dar E que cada um De nós Deve dar Mas Jesus Falando da missão De Luísa O faz Para todo Sempre Explicando A luz Da missão Universal De si mesmo E de sua mãe Missão Que ela não é Só o modelo Da resposta Que Deus Pede a Luísa Mas forma Projeto Único Da divina Projeto Único divino Com sua missão Agora Sua missão De dar A conhecer A vontade Eterna Está relacionada A minha E a de minha Mãe Disse Jesus Três missões Universais Irrepetíveis E também Inseparáveis Como são As três Pessoas divinas E eles São as três Obras Que Deus Cumpre Um anúncio Extra Ad Extra Isto é Externa Ao ser divino Ou seja A criação Atribuída Ao Deus Pai O fiat Da redenção Realizada Pelo filho Verbo encarnado E o fiat Da santificação Cujo Objetivo Supremo É o cumprimento Da grande Promessa Seja feita A tua vontade Assim na terra Como é no céu A obra Que o Espírito Santificador Realiza Na igreja Mesmo Mesmo Neste caso Que o homem Não separe O que Deus Uniu Isto é A missão De Jesus Cristo E de sua Mãe Santíssima A qual se Soma Como lemos Em seus Escritos A missão Particular Exclusiva De caráter Universal Confiada A Luísa Ao serviço E cumprimento De todo O projeto De Deus Naturalmente Cada um Dos três Em seu próprio Lugar Tudo isso Serve para Enquadrar O contexto Preciso Em que Jesus Fala De sua Santíssima Mãe E sua Filhinha De forma Única E diferente Que ambas Ocupam O decreto Divino Tal Contexto Coincide Com a Perspectiva Em que A Santíssima Virgem É contemplada Pelo Conselho Vaticano Segundo A Santíssima Virgem Predestinada Desde a Eternidade Dentro Do decreto Da Incarnação Do Verbo Para Ser o Modelo De Deus Por disposição Da Divina Providência Foi na Terra Santa Mãe Do Divino Redentor Generosamente Associada Sua obra Por um Título Absolutamente Único Como Humilde Serva Do Senhor Conceber Cristo Gerá-lo Nutri-lo Apresentá-lo Ao Pai No Templo Sofrer Com Seu Filho Moribundo Na Cruz Ela Coopera De uma Forma Totalmente Especial Na Obra Do Salvador Com A Obediência Da Fé Com Esperança E Caridade Ardente Para Restaurar A Partida Sobrenatural Das Almas Por Isso Ela Se Tornou Para Nós Mãe Da Ordem Da Graça Consideremos Portanto A Santíssima Virgem Não Do Ponto De Vista De Sua Origem Eternamente Predestinada No Decreto Da Encarnação Do Verbo Mas Do Ponto De Vista De Sua Missão Ser Amando Verbo Encarnado E Redentor O Primeiro Sim No Meu Fiat Perguntei A Minha Querida Mãe Disse Jesus E Oh Poder Do Seu Fiat No Meu Amor Apenas O Fiat Divino Conheceu O Fiat De Minha Mãe E Eles Se Tornaram Um Meu Fiat Ele Voa Fez A Divina Cobriu A Com A Sua Sombra E Sem Obra Humana Concebeu Me Filho De Deus Não Só No Meu Fiat Poderia Me Conceber Meu Fiat Comunicava A Imensidão O Infinito A Fecundidade De Maneira Divina E Por Isso O Imenso Eterno Infinito Podia Ser Concebido Nela Ela Apenas Disse Faça Isso Em Mim Fiat Mirri Ela Não Apenas Tomou Posse De Mim Mas Cobriu Todas As Criaturas Todas As Coisas Criadas Com A Sua Sombra Ela Sentiu Nela A Vida De Todas As Criaturas E Então Começou A Agir Como Mãe Rainha Para Todos O Sim De Minha Mãe Que Se Eu Quisesse Dizê-las Você Nunca Terminaria De Ouvi-las Agora Um Segundo Sim Em Meu Testamento Eu Lhe Perguntei E Você Embora Tremendo Me Disse Bem Isso Sim Em Minha Vontade Terá Os Seus Portentos Terá Um Cumprimento Divino Você Me Segue Afunda Ainda Mais No Imenso Mar Da Minha Vontade E Eu Cuido De Tudo Minha Mãe Não Pensou Em Como Eu Teria Feito Para Encarnar Me Nela Mas Apenas Disse Faça Sem Mim Fiat Mirri E Pensei Em Como Me Encarnar Nela Isso É O Que Você Seu Sim Acontecer 10 Do 1 De 1921 Livro Do Céu Jesus Fala De Um Sim Que Ele Pediu A Sua Mamãe Que A Fizesse Sua Mãe Dizer Que Sim É Uma Resposta Ou Uma Proposta Pois É Uma Vontade Que Vai Ao Encontro De Outra Vontade É Comunhão É A Vontade De Uma Criatura Que Do Senhor Não Apenas Em Alguma Coisa Mas Em Tudo Na Coisa Absoluta Na Maior Coisa Que Um Deus É Capaz De Querer Que Diz Respeito A Própria Vida E As Relações De Ser De Vida E De Amor Que Existem Entre As Três Divinas Pessoas Por Isso Deus Pediu A Maria A Resposta De Um Sim E Na Própria Vontade Do Altíssima Do Santíssimo Da Santíssima Trindade Aquilo É Um Sim Ao Qual A Vontade De Deus Comunicaria Sua Própria Imensidão Infinidade Eternidade E Fecundidade Divina Assim A Resposta De Maria Combina Perfeitamente Com A Vontade De Deus Em Efeito Fide Deus Disse E Faça-se A Criatura Tem A Dizer Para Compartilhar Tudo O Que O Fiat Divino Contém Minha Filha Jesus Diz O Fiat É Cheio De Vida Aliás É A Mesma Vida E É Por Isso Que O Fiat Faça-se Todas As Vidas E Todas As Coisas Saem Através Dele Do Meu Faça-se Fiat Surgiu A Criação E É Por Isso Que Em Cada Coisa Criada Vemos A Marca Do Fiat Do Fiat Mirri De Minha Mãe Faça-se Em Mim Dito Em Meu Testamento Com O Mesmo Poder Do Meu Fiat Criador Veio A Redenção Portanto Não Há Nada Da Redenção Que Não Tenha Marca Do Fiat Mirri Da Minha Mãe Até Minha Própria Humanidade Meus Passos Minhas Palavras Meus Atos Foram Minhas Dores As Feridas Os Espinhos A Cruz O Meu Sangue Traziam A Marca Do Seu Fiat Mirri Porque As Coisas Guardam O Rastro Da Origem De Onde Saíram Minha Origem No Tempo Foi O Fiat Mirri De Minha Mãe Imaculada É Por Isso Que Tudo Que Eu Fiz Tem Sinal Do Seu Fiat Então O Seu Fiat Mirri Está Em Cada Hostia Consagrada Em Tudo Que Se Refere A Mim Se O Homem Se Levanta Da Culpa Está Lá O Seu Fiat Mirri Se O Recém Nascido É Batizado Está Lá Também Se O Céu Se Abre Para Receber O Homem É O Fiat Mirri De Minha Mãe Que Assina Também Que Segue E Que Tudo Provê Ó Poder Do Fiat Surgem Porque Eu Pedisse O Fiat O Seu Sino Meu Testamento A Oração Que Eu Te Ensinei O Fiat Voluntas Tua Na Terra Como No Céu Quero Que Esta Oração De Tantos Séculos De Tantas Gerações Seja Satisfeita E Cumprida Por Isso Quis Outro Sino Meu Testamento Outro Fiat Contendo Poder Criativo Quero Fiat Que Surge A Cada Momento Que Se Multiplica Em Todos Eu Quero Em Uma Alma O Meu Mesmo Fiat Que Ele Suba Ao Meu Trono E Que Com Seu Poder Criador Traga A Terra A Vida Do Fiat Na Terra Como Feito No Céu Eu Surpresa E Atordoada Ao ouvir Isso Disse Mas Jesus O Que Você Quer Dizer E Você Bem Sabe O Quanto Sou Tão Pequena Incapaz De Qualquer Coisa Por Mim Mesma E Ele Disse Minha Filha Estou Acostumado A Escolher As Almas Mais Pequenas E Significantes As Mais Incapazes E As Mais Pobres Para As Minhas Maiores Obras Minha Própria Mãe Não Tinha Nada De Extraordinário Em Sua Vida Externa Nenhum Milagre Nenhum Sinal Tinha Que Distinguí-la Das Outras Mulheres Sua Única Marca Era Virtude Perfeita A Qual Quase Ninguém Prestava Atenção E Se Dei A Outros Santos O Sinal De Milagres E Decorei Outros Com Minhas Chagas Nada Foi Para Minha Mãe Disso E No Entanto Ela Era Maravilha Das Maravilhas Milagre Dos Milagres O Verdadeiro E Perfeito A Verdadeira E Perfeita Crucificada Ninguém Existiu Como Ela Conforme De Janeiro De 1921 Livro Do Céu Estas Três Obras Divinas O Fiat Da Criação Da Redenção E Reino Da Vontade Divina Na Terra Como No Céu São Três Dádivas De Amor Que Brotam Do Coração De Deus Dádivas Das Três Pessoas Divinas Ao Santíssimo E Adorável Natureza Humana Do Verbo Encarnado Crucificado E Ressuscitado Cada Dom dado Tem Que Ser Recebido Ser Justificado E Não Ser Inútil No Céu O Pai Celestial Queria Redenção Sua Palavra Divina Fiat Expeção Expeção De Sua Vontade Chamou A Existência E Deu Ao Filho Para Dá-lo Ao Filho Toda Terra Na Terra O Filho Teve Que Responder Então Ao Pai Recebendo E Justificando Assim Sua Existência A Resposta Do Filho Foi Fiat Nos Atos Da Encarnação E Redenção Você Não Quer Sacrifícios Ou Ofertas Mas Um Corpo Você Me Preparou Então Eu Disse Eis Aqui Ó Senhor Eu Venho Para Fazer A Vossa Vontade Hebreus 10 5 7 Nós Iremos Tudo Foi Criado Por Ele Para Ele Ele É Antes De Todas As Coisas E Todas As Coisas Subsistem Nele A Criação Tem Como Causa Um Motivo Como Repropósito E Como Culminação A Encarnação Do Verbo Mas Tendo O Homem Pecado O Verbo Encarnando Se A Si Mesmo Acrescentou Uma Segunda Missão A Redenção Sua Missão Teria Sido Salvar O Homem Ainda Mais Salvar Toda A Obra De Seu Pai O Projeto Do Pai Portanto O Filho De Deus No Céu Que Ia Encarnar Para Cumprir A Redenção Quis Receber Da Terra Resposta De Uma Criatura Pura O Que Em Nome De Todos Os Outros Acolhem O Dom Do Verbo Encarnado E Da Redenção Justificando E Colocando Em Segurança A Resposta Foi O Fiat De Maria Faça Sem Mim Segundo A Vossa Palavra Faça Sem Mim Segundo A Tua Palavra Fiat Min Mas O Propósito Da Criação E Da Redenção Em Si Não É Apenas Ter O Verbo Encarnado E Redentor Mas Tê-lo Como Rei Do Seu Reino Tendo Sujeito Tudo A Ele Ele Não Deixou Nada Que Não Estivesse Sujeito A Ele No Entanto Ainda Não Vemos Por Enquanto Que Tudo Está Sujeito A Ele Enquanto Agora Vemos Jesus Que Se Fez Ligeiramente Inferior Aos Anjos Coroado De Glória E Honra Por Causa Da Morte Que Sofreu Conforme Hebreus 2 8 9 O Reino De Deus É O Ápice Então E Céu As Obras De Deus Criação Redenção E Santificação Ainda Estão Em Curso Em Alto Mar Correndo Risco De Ser Inúteis E Fracassarem Para Muitos É A Razão Pela Qual O Senhor Quis Que A Igreja O Pedisse Invocando No Pai Nosso No Tempo Decretado Para Concedê-lo O Espírito Santo Realizador Divino Ele Queria Uma Suplica Ardente E Também Uma Resposta A Sua Vontade De Subir Da Terra Ao Céu Com A Mesma Força E E E E E Sua Vontade Divina Essa Resposta É Sim Ao Terceiro Fiat Ele Pediu A Outra Criatura Não Imaculada Como Maria Mas Das Ações Ordinárias Como Qualquer Outra Leiga Escolhida Para Formar Entre O Céu E A Terra A Ponte De Ligação Onde A Vontade Divina Possa Descer De Novo Vitoriosa E Reinar Da Mesma Forma Que A Santíssima Virgem Fez Descer O Divino Redentor Do Céu Para Nos Salvar A Escolha Divina Recaiu Sobre Uma Das Criaturas Menores E Mais Pobres Do Mundo Luisa Precisamente Sua Grandeza Não É Sua É Claro Mas A Missão Dela Que É Dessa Grande Missão E O Que Obteve Com Ela Disse Jesus Minha Filha O Primeiro Fiat Foi Dito Na Criação Sem Intervenção De Nenhuma Criatura Humana Para Cumprir O Segundo Fiat Escolhi Minha Mãe Agora Para Cumprir Os Dois Quero Dizer O Terceiro Fiat Confirmação Do Criação E Da Redenção Que Completará Glória E Honra Dos Fiat Da Criação E Redenção Dando Confirmação Desenvolvimento Aos Frutos Da Redenção Esses Três Fiat Refletirá A Santíssima Trindade Na Terra E Terei O Fiat Voluntas Tua Na Terra Como No Céu Esses Três Fiat Serão Inseparáveis Um Será A Vida Do Outro Eles Serão Um E Três Mais Diferentes Um Do Outro Meu Amor O Quer Minha Glória Exige Que Tendo Deixado Os Dois Primeiros Fiat Do Seio Do Meu Poder Criador Agora Venha O Terceiro Da Luisa Através Da São Espírito Santo Nela Meu Amor Não Pode Mais Contê-lo E Isso Para Completar A Obra Que Saiu De Mim Caso Contrário A Obra Da Criação E Redenção Permaneceriam Incompletas Ao Ver Isso A Pobre Luisa Ficou Tão Confusa Que O Senhor Teve Que Dizer A Ela Minha Filha Acalme-se Com Isso Eu Escolho Quem Eu Quero Você Deve Saber Que Todas As Minhas Obras Começam Entre Uma Única Criatura E Eu E Depois Se Espalham Para Todas As Outras De Fato Que Foi O Primeiro Espectador Do Fiat Da Criação Adão E Eva Definitivamente Não Era uma Multidão De Pessoas Naquele Momento Depois De Anos E Anos Pessoas E Muitidões E Povos Foram Então Espectadores Da Criação A Partir Do Segundo Fiat Apenas Minha Mãe Também Estava Ali Nem São José Sabia De Nada E Minha Mãe Estava Com Suas Mesmas Condições Que Você A Grandeza Que Sentiu Nela Da Força Criativa Do Meu Trabalho Era Tão Grande Que Confusa Ela Não Teve Forças Para Dizer Uma Palavra A Ninguém E Se Mais Tarde São José Soube É Porque Eu Me Contei Em Seu Ventre Virginal Girinou Com Uma Semente O Meu Fiat O Espigão Foi Formado Para Multiplicá-lo E Depois Saiu A Luz Do Dia Mas Quantos Eram Espectadores Ali Muito Poucos Na Casinha De Minha Mãe São José Mais Tarde Quando A Minha Vida A Minha Pessoa Minha Santíssima Humanidade Cresceu Saí E Me Dei A Conhecer A Todos Mas Não A Todos Então Se Espalhou Ainda Mais E Se Espalhará Ainda Assim Será A Partir Do Terceiro Fiat 24 Do 1 1921 Livra do céu O Conselho Vaticano Segundo Apresentou Maria Santíssima Como Colaboradora De Deus Tanto Para Encarnação Do Verbo Como Para A Salvação Do Homem Disseram O Pai Das Misericórdias Queria Que a Aceitação Da Mãe Predestinada Precedesse A Encarnação Porque Assim Como Uma Mulher Eva 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 Havia Contribuído Para Dar A Morte Uma Mulher Contribuiria Para Dar A Vida Isto É Verdade De Forma Extraordinária Para Mãe De Jesus Maria Consentindo No Verbo Divino Tornou-se Mãe De Jesus E Abraçando De Todo Coração Sem Que Nenhum Pecado A Detivesse A Divina Vontade De Salvação Consagrou-se Totalmente Como Serva Do Senhor A Pessoa E Obra De Seu Filho Servindo O Mistério Da Redenção Precisamente Então Santos Padres Consideram Que Maria Não Foi Apenas Um Instrumento Passivo Nas Mãos De Deus Mas Que Ela Realmente Colaborou Com Sua Livre Fé E Obediência Na Salvação Do Homem Encontramos Esta Doutrina Na Onde A Missão E Cooperação Da Beatíssima Virgem Aparecem No Contexto De Seu Decreto Divino Juntamente Com Decreto Da Criação E Decreto Da Cumprimento Da Vontade Divina Na Terra Com A Vida das Criaturas Como A Vida das Criaturas Jesus Diz Três Vezes A Divindade Decidiu Agir A Diestra A Primeira Vez Foi Na Criação E Foi Sem Intervenção Da Criatura Porque Nenhum Ainda Havia Saído A Luz Do Dia A Segunda Vez A Redenção E Uma Mulher Interveio Com Ela A Mais Santa Mais Bela Como Era Minha Mãe Celeste Ela Foi Um Canal E Um Instrumento Que Que A Criatura Viva E Trabalha Com A Santidade E A Força De Nossa Vontade Divina Uma Obra Inseparável De Criação E Redenção Assim Como A Santíssima Trindade É Inseparável Não Podemos Dizer Que Terminamos A Obra Da Criação Se A Nossa Vontade Como Decretada Por Nós Não Age Viva Na Criatura Com Aquela Liberdade Santidade Poder Com Que Trabalha Cumpre Trabalha Vive Em Nós É O Mais Que Belo Mais Luminoso O Cume E O Selo De Cumprimento Da Obra Da Criação E Da Redenção Estes São Decretos Divinos E Devem Ter Pleno Cumprimento E Para Cumprir Este Decreto Queremos Usar Outra Mulher Como Você A Mulher Foi A Provocação A Causa Pela Qual O Homem Caiu Em Seus Infortunios E Queremos Usar Agora Mulher Para Pôr As Coisas Em Ordem Para Fazer O Homem Sair De Suas Desventuras E Restaurar O Decoro A Honra A Nossa Verdadeira Semelhança Como Foi Criada Por Nós Portanto Preste Atenção Não Leve As Coisas De Ânimo Leve Aqui Não Se Trata De Nada Mais Do Que Decretos Divinos E Nos Dar Espaço Para Completar A Obra Da Criação E Redenção E Por Isso Como Confiamos Minha Mãe A São João Para Transmitir A Ele E Dele A Igreja Os Tesouros As Graças E Todos Os Ensinamentos Que No Decorrer De Minha Vida Eu Havia Depositado Nela Como Em Um Santuário Quando Estava Sob Minha Custódia E Eu Fiz Sacerdote E Todas As Leis Preceitos E Doutrinas Que A Igreja Devia Possuir E Ela Sendo Fiel E Zelosa Até De Uma Palavra Minha Para Que Não Se Perdessem Depositei Os Em Meu Fiel Discípulo João Para Que Minha Mãe Tenha O Primado Sobre Toda A Igreja Assim Te Fiz Tendo Que Servir A Toda Igreja O Fiat Voluntas Tua Confiei-te Ao Ministro Meu Para Que Nele Deposites Tudo O Que Te Manifesto Sobre A Minha Vontade Os Bens Que Ela Contém Como A Criatura Deve Entrar Nela E Como A Bondade Paterna Quer Abrir Outra Era Da Graça Põe Em Comum Os Bens Que Possui No Céu E Restituindo Sua Felicidade Perdida Portanto Estejam Atentos E Sejam Fieis A Mim Livro Do Céu 11 Do Sete De 1923 A Missão De Maria Como Colaboradora De Deus Como Mãe Do Divino Redentor E Corredentora Longe De Ser Título Honorífico Traz Consigo A Tarefa Ativa De Ser A Primeira Imperfeita Discípula De Seu Filho E A Mã Mestra Da Igreja De Ser Repositária E Secretária Depositária E Ressecretária De Todas As Verdades Divinas E Portanto Aquela Que Concede Todos Os Tesouros Da Revelação E Da Graça No Mesmo Capítulo Citado Jesus Diz Minha Filha Quanto Maior O Trabalho Que Quero Fazer Mas A Criatura Que Escolho Para Ele Precisa Ser Única E Singular A Obra Da Redenção Foi A Maior E Para Isso Escolhi Uma Criatura Única Dotando A De Todos Os Dons Nunca Concedidos A Ninguém Para Fazer Esta Criatura Ter Quando Mais Mais Tarde Fui Concebido Em Seu Seio Virginal Sendo Eu O Verdadeiro Chefe E O Primeiro De Todos Os Sacerdotes Cuidei De Guardá-la E Orientá-la Em Tudo Até No Movimento De Seus Batimentos Cardíacos E Quando Eu Morri A Confiei A Outro Sacerdote Que Era São João Uma Alma Tão Privilegiada Contendo Todas As Graças Única Na Divina Única Na História Não Quis Deixá-la Até O Último Suspiro Sem Assistência De Um Representante Meu Fiz Isso Com Outras Almas Não Porque Não Tendo Tantos Bens Dons E Graças Não É Preciso Tanta Proteção E Assistência Agora Então Minha Filha Você Também É Única Em Minha Mente E Também Será Única Na Sim Dela E O Faz Comparando Os Dons Da Graça Que Concedeu A Luísa Com Aqueles Irrepetíveis Que Deu A Sua Mãe Preservada Da Culpa Original Para Conceber O Verbo Divino É Evidente Que Só A Obediência A Sua Total E Contínua Emulação Poderiam Fazer Luísa Escrever As Páginas Em Que Jesus Lhe Mostra As Grandes Coisas Que Fez Por Ela Para Nós Que Os Lemos Há Um Motivo Que Nos Afeta Você Deve Saber Que Este Cumprimento De Minha Vontade É Tão Grande Que Faz Parte Das Maiores Obras Que A Divindade Estabeleceu Na Terra E Quero Que Seja Conhecido Para Toda Humanidade Para Que Conhecendo A Grandeza E Os Imensos Bens Que Contém Todos Possam Amar E Querer A Missão Da Santíssima Virgem Não Estava Apenas Recebendo O Filho De Deus Em Seu Seio Por Meio De Seu Consentimento E Mesmo Assim Compartilhava De Maneira Única Sua Vida E Sua Obra Como Redentor Foi Antes De Tudo Atraí-lo Do Céu A Terra Em nome de Todas As Criaturas Com A Força Irresistível E O Amor Da Mesma Vontade Divina Os Anos E As Orações De Maria Suas Obras E Sua Vida Vivida Na Divina Vontade Serviram Para Isso Desde O Primeiro Instante De Sua Imaculada Conceição Até O Momento Em Que Ao Anúncio Do Anjo Ela Concebeu O Verbo Serviram Para Formar Nela Providenciou Tudo O Que Foi Necessário Para Abir O Céu E Transferi-lo Para A Terra Para Que Nada De Tudo Que O Verbo Tenho Seio Do Pai Falte No Seio Viginal De Sua Mãe Jesus Diz Agora Minha Filha Me Escute Maria Lhe Diz Continuei A Minha Vida Em Nazaré O Filho Divino Continua A Largar O Seu Reino Em Mim Para Isso Ele Usou As Minhas Ações Mesmo As Menores Ações As Mais Pequenas E Indiferentes Do Dia A Dia Com Eu Mesmo Em Meus Pequenos Atos Formei Mares De Luz De Graça De Santidade Porque Onde Reina A Divina Vontade Ela Tem O Santíssima Santíssima Trindade Já Não Viam A Terra Como Algo Estranho A Eles Porque Havia Aqui A Pequena Maria Que Possuindo A Vontade Divina Havia Formado O Reino De Vida Em Seus Atos Onde O Verbo Podia Descer Com Segurança Como Em Sua Própria Morada Em Que Encontrei O Céu E Os Inumeráveis Sols De Tantos Atos Da Vontade Jesus Apoia A Missão Confiada Também A Luísa Picarreta E Ao Mesmo Tempo Exprime Tudo Que Esta Missão Do Terceiro Fit Dado Por Luísa No Cumprimento Da Vontade Divina Pressupõe Coroa Minha Filha Minha Mãe Com Seu Amor Com Suas Orações E Com Seu Aniquilamento Chamou Me Do Céu A Terra Para Me Encarnar Em Seu Ventre Você Com Seu Amor E Sempre Se Perdendo Em Minha Vontade Chamará Minha Vontade Para Fazer Vida Em Você Na Terra Através Do Terceiro Fiat E Então Me Dará Vida Nas Outras Criaturas Através Do Fiat Voluntas Tua Agora Você Deve Saber Que Com Minha Mãe Me Chamando Do Céu Para Terra Em Seu Ventre Ato Único Que Ela Fez E Que Nunca Se Repetirá Enriquecia Com Todas As Graças Doteia De Tanto Amor Que A Fiz Superar O Amor De Todas As Criaturas Juntas E Eu Lhe Dei O Primeiro Lugar Nos Privilégios Na Glória Em Todos Eu Poderia Dizer Que Tudo Que E O E O Ponto E Despejado Nela Em Torrentes Com Mares Imensos Tanto Que Todos Permanecem Abaixo Dela Em Você Chamando Minha Vontade Em Você No Terceiro Fiat E Isso Também É Um Ato Único Pelo Decoro De Minha Vontade Que Tem Que Habitar Em Você Luisa Eu Tenho Que Derramar Tanta Graça Tanto Amor Que Eu Tenho Que Fazer Você Superar Todas As Outras Criaturas Sendo O Terceiro Fiat O Que Vos Digo Servirá A Mim Mesmo É Necessário Para Santidade E Dignidade Da Minha Vontade Não Desço Para Morar Onde Não Encontro As Coisas Que Me Pertencem Você Não É Nada Mais Do Que Uma Depositária De Um Bem Tão Grande A Depositária De Um Bem Tão Grande Que Você Deve Guardar Com Zelo Portanto Tenha Coragem E Não Tenha Medo 8 De Março De 1921 A Missão De Nosso Senhor Como Salvador Exigia A Assistência De Maria Santíssima Como Mãe E De Luísa Como Filha Ou Seja Precisava Da Missão De Maria Como Origem E Causa E A Missão De Luísa Como Meta Final E Meta De Chegada O Único Propósito Da Criação Era Que Todos Cumprissem Minha Vontade Divina Portanto O Homem Tendo Rumpido A União De Sua Vontade Com A Minha Destruiu Para Mim A Coisa Mais Bela O Fio Para O Qual O Havia Criado Essa É A Razão Da Redenção Minha Humanidade Não Se Moveu Nem Teve Vida Se Não Foi Animada Pela Vontade De Meu Pai Também Ele Teria Preferido Morrer Eu Preferia Ter Preferido Morrer Sendo Verdadeiro Deus E Homem Devolvi Ao Meu Pai Toda Glória E Direitos Que Lhe Eram Devidos Mas Minha Vontade Meu Amor Não Querem Ficar Sozinhos Em Minhas Obras Querem Fazer Outras Imagens Semelhantes A Mim No Fio De Voluntas Tua Assim Na Terra Como No céu Tendo Refeito Minha Humanidade O Fim Da Criação Vi O Fim Da Redenção Em Perigo Por Causa Da Ingratidão Do Homem E Da Incompreensão Do Mesmo E Para Muitos Seria Inúteis Portanto Para Que A Redenção Me Desse A Glória Completa E Todos Os Direitos Que Me Eram Devidos Tomei O Da Criatura Da Família Humana Como Era Minha Mãe Uma Cópia Fiel Da Minha Vida Na Qual Minha Vontade Foi Preservada Intacta E Reuniu Nela Todos Os Frutos Da Redenção Salvando O Fim Da Criação E Da Redenção E Minha Mãe Se Ninguém Tivesse Aproveitado A Redenção Ela Teria Me Dado Tudo Que As Criaturas Me Teriam Dado Agora Eu Vou Até Você Eu Era Verdadeiro Homem Verdadeiro Deus Minha Querida Mãe Era Inocente Santa E Nosso Outra Criatura Que Concebida Como Todos Os Outros Filhos Dos Homens Ocupasse O Terceiro Lugar Ao Meu Lado Eu Não Estava Contente Com O Fato De Que Apenas Minha Mãe E Eu Éramos Integrais Com A Vontade Divina Queremos Outros Filhos Que Portanto Para Cumprir Sua Missão O Redentor Queria Ser Sustentado Por Sua Mãe E Sua Filha Luisa Definindo As Como Seus Dois Suportes Falando De Sua Tremenda Agonia No Horto Das Oliveiras Vem A Mente Da Figura De Moisés Em Oração No Monte Apoiado Por Arão E Cur Até Alcançar A Vitória Total Sobre Seus Inimigos Jesus Diz Você Sabe Quem Sustentou Minha Humanidade Para Que Ela Não Morresse A Primeira Foi Minha Mãe Separável Ela Ao Me Ouvir Pedir Ajuda Voou Para Meu Lado E Me Segurou E Eu Me Apoiei Nela Com O braço Direito Olhei Para Ela Quase Morrendo E Encontrei Nela A Imensidão De Minha Vontade Completa Sem Que Houvesse Uma Ruptura Entre Eu De Novo Restauradas Minha Vontade Vida E Sendo A Vontade Do Pai Inamovível E A Morte Vindo A Mim Das Criaturas Outra Criatura Então Que Possuía A Vida Da Minha Vontade Me Deu A Vida De Novo Assim Minha Mãe Me Concebeu No Portento De Minha Vontade E Me Fez Nascer No Tempo E Agora Me Dá A Vida Carreta Encontrei-te Então Primeira Seguida Das Outras Filhas Do Meu Testamento E Assim Como Eu Queria Minha Mãe Comigo Como Primeiro Elo De Misericórdia Por Quem Deveríamos Abrir A Porta A Todas As Criaturas E Por Isso Queria Apoiar A Direita Queria Você Como Primeiro Elo Da Justiça Ela Da Misericórdia E Você O Elo Da Justiça Para Impedir Se Derramasse Sobre Todas As Criaturas Como Elas Merecem E É Por Isso Que Eu Queria Apoiar A Esquerda Para Que Você A Apoias Junto Comigo Com Estes Dois Apoios Sentir Me Voltar A Vida E Como Se Nada Tivesse Sofrido Com Ela Foi Instrumento Do Espírito Santo Usado Para Dizer Sim Para A Humanidade Toda Receber De Novo O Fiat A Divina Vontade Reinando No Meio De Nós E A partir Dela Do Terceiro Fiat Nós Temos O Fiat Voluntas Tua Que É O Fiat Das Pessoas Da Igreja Que Vão Dizer Seja Feita Que Venha O Vosso Reino E Seja Feita A Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu No Pai Nosso Então O Fiat Voluntas Tua Está No Pai Nosso A Oração Que Toda Igreja Reza Juntos E Só Pode Acontecer O Pai Nosso Com A Júlia Da Luísa Ela Foi O Apoio Da Justiça O Apoio Da Justiça Muito Importante Ter o Elo Da Justiça Unido Com Elo Da Misericórdia Para Que Deus Conseguisse O Equilíbrio Para Que Jesus Tivesse Equilíbrio De Tudo Equilíbrio Da Justiça Muito Obrigada Jesus Por Tudo Que O Senhor Tem Nos Ensinado Meu Deus Só Confirma Minha Missão Confirma Que Eu Estou Entendendo Tudo Que A Nossa Missão É Essa Mesmo A Gente Tem Que Ser Forte Firme Porque A Justiça Cobra Isso De Nós Porque A Gente Tem Que Ser Forte Firme Resistente Contra Toda a Ação Do Mal Contra Nós Não Deixar Que Nada Nos Derrube Buscando Em ti Toda a Força Necessária Para Vencer Nesse Tempo Obrigado Jesus Por Sermos Os Portadores Os Depositores Os Depositores Dos Três Fintes A Igreja Depositória Dos Três Fintes E Nós Somos A Igreja Muito Obrigado Por Sermos A Igreja Senhor Aqueles Que Rezam Pai Nosso Muito Obrigado Senhor Seria Injusto E Longe Da Verdade Isolar Então A Figura De Luísa Com Certeza De Toda A Revelação Da Vontade Divina Que A Torna Filha Da Divina Vontade Fora Do Contexto Seria Enaltecê-la Indevidamente Ou Inversamente Rejeitar Precipitadamente O Exame Sereno Da Missão Única Que Foi Chamada Imaginando Quem Sabe Quais Meus Escritos Mandou Me Dizer Que Em Certos Capítulos O Bendito Jesus Me Elogia Demais Chegando Mesmo A Dizer Que Me Põe Ao Lado De Sua Mãe Celeste Para Que Ela Seja O Meu Modelo Ao Ouvir Isso Me Senti Confusa E Perturbada Lembrei De Tê-lo Escrito Só Por Obediência E Com A Maior Repugnância Que Conhece Todas Só Ele Conhece Todas As Minhas Misérias Isso Me Confundiu Me Humilhou Muito Que Não Me Deu Paz Senti Tanta Distância Entre Eu E A Mãe Celestial Como Se Hivesse Um Abismo De Distância Entre Eu E Ao Lado De Minha Mãe Como Virgem Como Rainha Frente De Todos Os Remidos Dando-lhe Uma Missão Muito Distinta Única Especial Que Será Concedida A Ninguém Mais Além Dela Os Próprios Apósticos Toda Igreja Dependem Dela E Dela Recebem Não Há Bem Que Ela Não Possua Todos Os Bens Saem Dela Foi Justo Que Sendo Minha Mãe Confiasse Tudo E Todos Ao Seu Coração Materno Abraçar Tudo E Poder Dar Tudo A Todos Isso É Só Da Minha Mãe Agora Repito Que Assim Como Coloquei Minha Mãe Diante De Todos Depositando Nela Todos Os Bens Da Redenção Assim Escolhi Outra Virgem Que Coloquei Junto A Ela Amiga Dela Trabalhando Com Ela Dando A Missão De Dar A Conhecer O Divino Fiat E Minha Mãe Celeste Verdadeira Depositária Dos Bens A Redenção É Generosa Com Quem Os Deseja Assim Essa Segunda Mãe A Luísa Será Generosa Em Dar A Conhecer A Todos O Depósito Dos Meus Ensinamentos A Santidade Da Minha Divina Vontade E O Bem Que Ela Quer Dar Como Minha Vontade Vive Desconhecida No Meio Das Criaturas E Como Desde O Início Da Criação Do Homem Ela Suspira Reza Suplica Que O Homem Retorne Ao Seu Início Isto É A Ela A Ele A Deus E Que Os Direitos Da Sua Soberania Seja Restaurado Por Todas As Criaturas Pela Justiça Minha Redenção Foi Só Uma E Usei Minha Querida Mãe Para Fazê-la Então Isso É Muito importante O Vida Da Graça Não É Possível Fazer Mais Nada Não Tem Como Revoltar A Ordem Não Tem Como Acontecer Nada Então Por Isso Que Ela É Nossa Mãe Porque Ela Deu A Vida A Criatura Divina Que A Partir Dessa Criatura Divina Todos Nós Fomos Enxertados Então Ela Também Deu A Vida A Todos Nós De Volta Então Por Isso Ela É Nossa Mãe E Ela É Única E Verdadeira Mãe Tá Não Tem Como Comparar Minha Vontade Também É Uma E Eu Tenho Que Fazer O De Outra Criatura Luisa Que Colocando A Frente Fazendo Depósito Nela Me Serve Para Dar A Conhecer Meus Ensinamentos A Luisa É Uma Depositária Ela É Uma Secretária Do Dom De Viver Na Vontade Divina Que Só Podem Viver Na Divina Vontade Quem Foi Redimido Né Quem É Filho De Nossa Senhora Então Precisa Ser Filho De Nossa Senhora Para Poder Viver Na Vontade Divina E A Nossa Mãe Luisa É A Mãe Da Divina Vontade Vamos Dizer Assim Do Conhecimento Da Divina Vontade Dos Ensinamentos Né E Cumprir O Plano Da Minha Divina Vontade Por Isso Onde Está Isso Que Vai Se Exaltar Demais Que Vai Te Exaltar Demais Você Ser A Depositar De Cumprir Os Planos Da Vontade Divina De Completar O Trabalho Da Redenção Em Minha Mãe Que É A Mãe De Todos Vão Agora Entrar Numa Porta Para Receber O Cumprimento Da Vontade De Deus Nessas Pessoas Que É A Santificação Então A Minha Mãe Manda Todo Mundo Para Ir Até Você É Uma Continuidade Minha Mamãe Vai Mandar Todo Mundo Para Entrar Na Porta Que Você Abrir Luiz A Picarreta Quem Pode Negar Que A Redenção E O Cumprimento Da Minha Vontade São Duas Missões Únicas E Semelhantes E Que Portanto As Mãos Da Mão Uma Outra Minha Vontade Fará Com Que Os Frutos Da Redenção Se Completem E Os Direitos Da Criação Não Sejam Restituídos Selando O Propósito Para O Qual Todas As Coisas Foram Criadas Por Isso Nos Interessa Tanto Este Conhecimento Da Missão De Nossa Vontade Em Luisa Porque Nada Mais Fará Tanto Bem As Criaturas Como Isto Que É Complementar O Trabalho De Deus Nas Criaturas Além Disso Dizia-se De Davi Que Ele Era A Minha Figura A Minha Cópia Tanto Que Todos Os Salmos Revelam Minha Pessoa De São Francisco de Assis Que Era Também Outra Cópia Minha É Dito Também Do Santo Evangelho Nada Menos Por Que Disseram Isso Deles Agora Não Podem Dizer Que Você É Uma Cópia De Maria Qual O Problema Sede Nem Colocam Dúvidas Ou Dificuldades Nos Persona Cris Sacerdotes Comparar-se Com a Virgem É Exaltação Demais Isso Significa Que Você Não Entendeu Bem A Missão Do Conhecimento Da Minha Vontade Ao Contrário Repito Que Não Só Coloco Você Como Sua Filhinha Ao Seio Da Divindade Porque A Missão De Minha Vontade Eterna E É Precisamente A Missão De Nosso Pai Celestial Que Não Quer Manda Exige Nada Mais Senão Que Sua Vontade Seja Conhecida Amada Para Que Se Faça Assim Na Terra Como É Querida No Céu Assim Você Fazendo Sua Missão Eterna E Imitando O Pai Celestial Não Precisa Querer Para Si Para Todos Mas Que Minha Vontade Seja Conhecida Amada E Cumprida E Então Quando A Criatura É Elogiada A Gente Tem Que Se Preocupar Mas Quando Está No Lugar Dela E Eu A Louvo Tudo Me É Lícito Para Levá-la Onde Eu Quero E Como Para Dar A Homem Sua Felicidade Terrena Para Unir As Duas Vontades A Divina E A Humana E As Faça Uma Para Que O Filho Criação Do Homem Seja Plenamente Cumprido 20 De Abril De 1923 Então A Divina Vontade Traz A Felicidade Na Terra Se Você Não É Feliz Tendo A Vida Na Divina Vontade Então Você A Entendeu O Que É Viver Na Vontade Divina Então Procure Ajuda Da Nossa Formação Que A A Gente Vai Poder Ajudar Você A Entender Como Ser Feliz Assim Na Terra Como No Céu E Feliz De Verdade Os Seus Sofrimentos Com Maridos Que Estão Com Algum Problema Marido Que Está No Alcoolismo Marido Que Está Na Rebeldia Marido Que Está Na Traição Filhos Que Estão Na Rebeldia Filhos Que Estão Na Nos Problemas Isso Faz Você Triste Não É Pois É Mas A Divina Vontade Tudo Isso Acaba Se Você Viver Na Vontade Divina E Obediente Plenamente Sem Nunca Falhar Com Deus Tudo Isso Acaba De Ruim Na Sua Vida Deus Vai Curar O Seu Esposo Deus Vai Restaurar A Vida Da Sua Família Muitas Pessoas Ou Muitas Não Poucas Pessoas Na Comunidade Estão Experimentando Essa Felicidade Assim Na Terra Como No Céu Estão Ajustando As Coisas Com A Divina Vontade Com A Ajuda Da Divina Vontade E Já Estão Mais Felizes Em Muitas Coisas Em Muitas Situações Porque A Felicidade Realmente Acontece Plenamente Aos Poucos De Acordo Com A Obediência A Formar O Ambiente Da Família Plenamente No Céu Na Terra É Possível Porque Eu sou Testemunha Disso E Não Só Eu Ajudei Mais Duas Pessoas Para Conseguir Estou Ajudando Mais Outras Pessoas A Conseguir Isso Então É Possível Duas Meninas Que Seguindo As Orientações Do Livro Do Céu E Do Meu Entendimento Aline Eu Sou Depositária Também Dessa Prática Da Vida Na Vontade Divina E Posso Ajudar As Pessoas A Viver Na Prática Colocarem Na Prática O Dom De Viver Na Vontade Divina Isso Eu Posso Falar Com Autoridade Porque É Verdade Jesus Me Deu Essa Capacidade De Ajudar As Pessoas A Colocar Na Prática O Dom De Viver Na Vontade Divina Tirar Do Livro Do Céu E Colocar Na Sua Vida E Elas Estão Obedecendo Plenamente O Que Eu ensino Junto Ao Livro Do Céu A Jesus E Estão Conseguindo Plenamente Conseguir Os Frutos Que Elas Buscam Em Deus Que São De Deus A Vontade Divina Acontecendo Na Vida Delas E Está Dando Tudo Certo São Plenamente Felizes Hoje E Tem Mais Para Ser Mais A Medida Que Fazem A Manutenção Constante Dessa Vida E Você Você Está Vivendo A Felicidade Assim Na Terra Como Céu Ainda Não Então Vem Procurar A Nossa Comunidade Venha Urgente Fazer Todo O Caminho Tem Que Ser Muito Humilde Tem Você Tem Na Terra Todo Entendimento Humano Que Até Hoje Você Adquiriu Preconceitos Limites Na Cabeça Que Possam Estar Atrapalhando Você De Creditar Só Não Consegue Viver Na Vontade Divina A Pessoa Cabeça Dura Ingrata De Coração Duro Que Insiste Em Querer Coisas Que A Divina Vontade Não Quer Se A Pessoa Ela 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 Briga Com Consegue Viver Na Vontade Divina Que A Vontade Divina Só Faz Aquilo Que Ela Quer O Que Deus Quer E Não Que A Criatura Quer Então Se A Pessoa Ela Fica Brigando Com Deus Aí Deus Não Consegue Ajudar Ninguém Mas Se A Pessoa Ela Colabora Com Deus Plenamente Não Questiona A Vontade De Deus E Aceita Tudo Que Deus Manda Como Vem As Coisas Vão Sendo Encaminhadas E A Pessoa Vai Adquirindo Conhecimento De Como Conseguir De Deus Os Milagres Maiores Que Existem Então Tem Como Fazer Isso A Gente Está Disponível E Tem Uma Mulher Brava Que Ela Vai Empurrar Você Eu Vou Empurrar Você Vou Empurrar Você Vou Empurrar Você Vou Empurrar Você Vou Empurrar Empurrar Você Para Você Conseguir Mas Tem Que Ter Boa Vontade Mas Não É Uma Coisa Difícil Não Não É Impossível Continuando Então Ele Disse Eu Escolho Quem Eu Quiser Está Decretado Que Duas Virgens Devem Vir Em Auxílio Da Minha Humanidade Uma Para Salvar O Homem Outra Para Fazer Minha Vontade Reinar Na Terra Para Dar Ao Homem Sua Felicidade Terrena Para Unir As Duas Vontades Adivinem A Humana E As Faça Uma Para Que O Fim Da Criação Do Homem Seja Plenamente Cumprido Livro Do Céu 20 De Abril De 1923 Em 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 primeiro lugar, Maria Santíssima teve que abrir o céu para fazer o verbo descer à terra para cumprir a redenção. Em segundo lugar, Nosso Senhor reabriu o céu para que os homens pudessem entrar e serem salvos. Em terceiro lugar, uma criatura de linhagem comum dos filhos de Adão, a menor e mais pobre aos olhos de Deus, Luísa, recebeu a missão de abrir novamente o céu para que a vontade divina desça e venha reinar na terra como reina no céu. O resumo é este. A missão da minha vontade refletirá a bem-aventurada trindade na terra. E como no céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo se separáveis um do outro, mas ao mesmo tempo diferentes que formam toda a felicidade do céu, assim na terra haverá três pessoas que por suas missões serão distintas e inseparáveis uma da outra. A Virgem, com sua maternidade, que reflete a paternidade do Pai Celestial, encerra seu poder para cumprir sua missão de mãe do verbo eterno e corredentora do gênero humano. Minha humanidade, pela missão do Redentor, que encerra a divindade e o verbo, sem jamais se separar do Pai e do Espírito Santo, e manifesta minha sabedoria celeste acrescentando o vínculo de ser inseparável de minha mãe. E você, Luísa, pela missão da minha vontade, o Espírito Santo manifestará o seu amor revelando-vos os segredos, os prodígios da minha vontade no terceiro fiat, os bens que ela contém para ser feliz, fazer feliz quem quiser saber quanto bem contém essa suprema vontade, para amá-la e fazê-la reinar, oferecendo neles sua alma para fazê-la viver em seus corações e o poder neles, e poder neles formar sua vida. Então a vontade divina vai formar a vida em você. E se a vontade divina viver em você, você consegue ter o dom criativo da palavra divina para poder transformar tudo ao seu redor, sendo a vontade divina feita-se na terra como no céu, na sua casa, na sua vida, acrescentando o vínculo de inseparabilidade entre vocês. Essas três missões são diferentes e inseparáveis, e as duas primeiras prepararam as graças à luz, o trabalho com dores inauditas, para a terceira missão da minha vontade, fundir-se nela sem sair do próprio escritório, encontrar descanso, porque só a minha vontade é o repouso celestial. Essas missões não se repetem, porque a abundância de graça de sua luz, de seu conhecimento, é tal e tal, que todas as gerações poderão ser preenchidas, além disso, não poderão abarcar todo o bem que contém, conforme o Livro do Céu, 4 de maio de 1925. Palavras alegres transbordam do meu coração para o rei, eu canto meu poema para ele. Filhas de rei estão entre as suas favoritas, à sua direita a rainha vestida de ouro de ofir, A filha do rei é extremamente esplêndida, com ela as virgens e suas companheiras são levadas a ti, carregadas de alegria, entram juntos no palácio do rei. Salmo 44 E assim termina esse livro maravilhoso. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo, amém Jesus. Eu confio em vós.